Música Bonitas e bonitos E aí galerinha, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, gente O vídeo de hoje é de compras do mês A gente vai fazer as compras aqui de reposição Vai levar vocês pro mercado, tá bom? Fala, irmão Cidinho agora, né? Agora é 9h36 Hoje é dia 8 de março, gente Dia da mulher Parabéns pra todas as bonitas Parabéns a todas as guerreiras, hein? E... Então a gente vai levar vocês, tá bom? Lá pro mercado, como de costume Então já deixa aí o bastante like E vem com a gente Bora lá, bora A gente vai levar a H2O Limoneto Aproveitar que tem dela de 2 litros, que é raro Ela mesmo, né? Só mudou a embalagem É Levar feijão branco Dá pra fazer Com o volume Dobradinha Ah, dá pra levar um pacote de feijão preto também Acho que tem cada, vida Preto não Faz tempo que a gente não compra Dessa vez eu vou levar dois pequenos do prato fino Pra reposição Porque a gente comprou mês passado Um grandão, ainda sobrou Esses dois pequenos Vai dar pro mês Ó, o grandão tá R$23,90 no varejo Prato fino Levar um ovinho de amendoim Nossa, a música tá bem alta Vai dar direito o autor aí Pegar uma, pedir uva Ah, vai aproveitar e pegar uma agora aí Que o Ed não gosta de soja Pegar quantos? Dois Porque sobe Dois Vou pegar só de uva É Eita, tô com sobo Ah, esse de goeba Ele não é tão grosso dessa marca Aquele lá da canta É bem grossinho, né? Tu vai querer? Tu pega? Tu pega o de goeba também Aqui tem bastante coisinhas pra casa Sempre que eu vou no mercado Às vezes eu compro umas coisinhas, gente Ó, eu lembro uma vez que eu comprei Esses copinhos aqui, ó De R$1,29 Olha que bonitinho As jorras R$16,99 Ó aquelas ali R$10,99 Tá com preço bom Olha os pratos, que bonito R$9,99 Cada um R$10 Ó, tem até prato meio quadrado assim Chique Da outra vez eu comprei essa daqui, ó Nossa, eu amei Essa travessa aqui, ó A minha foi a rosinha Ela é muito boa Olha que bonitinha as maletinhas R$23,50, ó Pra guardar a ferramenta Aqui, ó A faixa organizadora Dá pra guardar coisa de maquiagem Olha as coisinhas Ó, tem a caminha agora De cachorro R$41,90 Olha que bonitinha Olha que bonitinha Olha que bonitinha Tá olhando pra cima da geladeira Que eu deixei lá Aqui em cima da geladeira Vou levar desse aqui, ó Tudo normal Porque da outra vez Eu levei uns coloridos E elas pegavam Só os brancos Elas não gostaram muito dos coloridos, não Tá vendo aqui uns amaciantes, ó Tem esses aqui de refil R$24,50 E desse aqui, ó R$25,50 Já no Coisa Esse aqui também Maravilhoso o cheiro Esse aqui é um dos melhores Aí tem da Comfort Aí eu vou ver qual tá com o preço melhor Esse daqui da Comfort R$15,90 Vou levar desse fofo aqui, ó Peguei esse Pantene aqui, ó Ó, cabelo longo E aí, que forte R$23,00 É a Marina veio Barbosa aqui, não é? É R$23,00, né? Por que você não gostou? Achei preço bom Aqui, ó Lava-louças Só que só tem de tablet E em pó Eu queria líquido Esse aqui é... Ah, não Esse aqui é Zap Aí eu vou ver se eu acho outro lugar Vou aproveitar e vou levar álcool Então, o mês passado eu esqueci Um desse aqui, ó Esse tá R$4,75 R$4,79 Do Peroba Vou levar da Peroba Vou levar esse aqui, ó Flores do Campo Eu vou aproveitar aqui, ó Vou levar o Bombril Ainda bem que a música Vigou Tá? Ai Aproveitar e vou levar a farinha A gente tava procurando da Anaconda Mas não achou A gente não metia, né? É Acabar do lado dessa Vou pegar aqui a maionese Nossa, aqui Tamanho família Tamanho família Vou pegar uma mostarda aqui Dessa pequenininha Isso Atul Tem ralada natural também Mas esse aqui ficou mais gostoso Quando a gente fez a última vez Só mais grossinho, né? Ah, pegar cogumelo também Vamos ver aqui, hein? Dá a volta E azeitona E palmito Esse aqui? É É É champignon, né? É É E aqui eu vou pegar o palmito Vem a promoção do óleo Lisa Não tem preço Deixa eu ver Nossa R$8,85 Aqui R$8,75 Tudo numa faixa Ó Deixa eu ver Esse aqui R$8,85 Levar aqui Azeitomas Agora vamos ver o café Sempre pega o caboclo Vai pegar o caboclo de novo? Não Deixa eu ver Papão pra mim Ó, pilão Pilão, caboclo Melita Os corações Os corações R$18,98 R$18,98 E o brasileiro? R$15,00 Ah, o brasileiro também é bom Gostou Esse aqui Aqui, ó R$12,00 e pouco É diplomata E aquele moca Levar um solúvel também Levar uma granola Dessa aqui Vou Ver aqui pra mostrar As bolachas Ai, essa nesfit é muito gostosa De banana Com aveia e canela Ela é muito boa Vou levar uma de cacau também Tá escolhendo as bolachinhas dele Tá Da outra vez eu peguei Dessa pipoca Gostei Ainda bem crocante É uma chocolate Levar um albino Pra experimentar Com chocolate branco E o Du E eu gosto mais assim De bis Levar dessa vez Do preto Ó, aquele dia Tava R$12,00 Agora tá R$13,95 Tá quanto? R$13 R$13,95 Ele vai lá olhar agora Ó, os leites R$13,95 Tá lá Aqui É tudo na faixa R$13,99 Longa vida Chefa Perto Rodaria perto de casa R$6,00 É? Vou aproveitar Vou aproveitar e vou ver aqui A manteiga E cream cheese Vou levar dessa aqui Ó, friso Ela tem um preço bom R$15,00 As outras é R$19,00 R$18,00 R$26,00 E aqui o quantista R$6,50 Aqui ó, promoção R$11,99 Deixa eu ver a validade Às vezes tá na promoção Mas é porque tá Perto de vencer Deixa eu ver R$11,00 R$14,00 É, dá tempo ainda Tem um mês ainda Que consumir R$12,00 Ó, tá R$9,90 Vamos ver R$12,00 R$20,00 Aí vem a validade, amor Porque Ah, dia 13 Dá tempo Ah, esse é vigor, né? Esse aqui é quando? Aqui ó Dia Dia Fabricano R$16,00 R$4,00 É, eu vou levar O Yakut Fake Mas é gostoso Eu gosto bastante dele Comprar esse pedacinho De carne Carne? Ô, de queijo É, tô precisando Já na carne Fazer um churrasco Fazer queijo provolone Que chique Peguei mussarela Ó, vou levar Toscana aqui Dessadinha Depois eu quero procurar Uma linguiça Calabresa fina Aquela na brasa É melhor pra fazer É? Mas é com pernil Não, não tem tradicional Tem Aqui ó Ó, filé de peito Dessadinha 16 Não, é esse aqui É, mas aquele ali É, mas aquele ali é temperado É, o Bigger Chicken É com pernil Esse com pernil Aqui ó É mais crocantinho É Ah, esse aqui é com queijo Ah não, é melhor frango com perna Frango com perna Frango com perna Frango com perna Olha, tá bem bonita A feirinha Olha a salsinha Que linda Olha só Os preços Tá muito bonito E tá difícil achar alface Aproveitar e levar a banana prata Que é a minha banana favorita O Edith foi pegar alguma coisa E eu me perdi dele Daqui a pouco eu acho ele Olha o preço da manga Vou escolher uma bem bonita aqui Eu quero fazer uma salada tropical Acho que o saco tá furado O saco tá furado Peraí Casca bem lisinha Que é assim Que é assim Olha que lindas as perinjelas R$ 6,49, vou levar duas que eu quero fazer a milanesa E aí eu vou levar o tomate de cereja, olha só, os morangos estão bem bonitos, mas é bonito mesmo, só que está com preço bem alto, R$ 6,25 A cartela, mas estão bem bonitos Aqui é tomate, eu ia falar, aqui é caqui, parece caqui Olha que legal, já tem descascado o alho, R$ 18,90, um quilo Chegamos aqui em casa, a gente está escorregando as coisas, vou mostrar para vocês, tá? Tudo certinho, pituca está atacada Só com a curia, as coisas aí também Olha, vai tentar trazendo as coisas Aí eu vou ajeitar tudo certinho para mostrar para vocês Então gente, organizei tudo aqui, esse mês a gente fez feira e açougue, tudo no supermercado, tá? Então aqui tem ovos, aqui tem batata, brócolis, berinjela, banana, limão, mexerica, eu peguei pouquinha mexerica porque não estava tão bonita a mexerica, mas eu estava com vontade de comer, que é uma mexerica Salsinha Aqui ó, cebola, manga, laranja e alface crespa Ah, tem um pimentão perdido aqui também Aí aqui tem o café, tem atum, tem a cenoura, farinha de trigo, azeitona, milho, pão de forma Molho de tomate aqui ó, depois eu mostro para vocês Essa seleta Aqui tem milho de pipoca, feijão, dois pacotes de arroz e aqui eu peguei farofa de milho, ó Tá? Esse mês eu não peguei feijão carioca porque tem, a gente vai fazer o preto também, então vai substituir Tem dois pacotes ainda do carioca, feijão branco aqui, aqui ó, o tomatinho cereja, batata palha, palmito, leite de coco, cogumelo O chá Aí aqui tem mostarda Aqui tem sucos, maguari e sucumup Maionese, aqui ó, as pomarolas, dessa vez eu peguei pomarolas porque não tinha arrais lá no supermercado Aí eu peguei extrato de tomate também Da NET, H2O, sucrilhos, danone, esse frutap, aqui o queijo que o Ed falou que gosta, margarina, danúbio, queijo mussarela, manteiga, aqui tem chocolate, tem bolachas, ó Tem bis também Aí aqui eu peguei as pipocas, fandangos, ovinhos de, fiz ovinho de amendoim Aqui tem sucos, eu vou fazer, danoninho caseiro, eu quero fazer de morango e quero fazer de maracujá, que eu acho que vai ficar bem gostoso Tem sucutangue É, eu acho que eu mostrei tudo aqui, né, o Ed pegou dois nescau, o óleo Ó, gente, tudo aqui Esse barulho é que eu tô fritando o frango, tá, pra gente almoçar Aqui, ó, tem linguiça calabresa, pão de queijo, coxinha da asa, esse, essas tirinhas de frango, linguiça toscana Aqui é bisteca, filé de peito, linguiça fininha, batalha Ó, aí eu vou comprar bife, carne moída no açougue Produtos de limpeza e higiene Tem essa daqui, ó Ó, o nome dela é Pituca Tutuca E eu vou te dar um beijo Dá um beijo Ó, eu comprei o Peroba Lustra Móveis Comprei a cetona também, que é a que eu tinha comprado na Shopee Tem um cheiro muito forte, eu não consigo usar Aí eu comprei Protex, ó Detergente Gilete Cotonete Esse sabão em pó pra lavar o quintal Álcool Amaciante Shampoo e condicionador Bombril Saco de lixo E o Eder comprou essa jarra pra levar pro serviço Ó, estão tudo aqui E aqui, ó, a caixa de leite E esse mês a nossa compra deu R$801,13 Mas a gente fez feira e fez açougue também Só faltou carne Esse frango a gente comprou tudo que a gente tinha que comprar Tá? Então, bonitas Esse foi o vídeo de hoje Graças a Deus, né Mais uma compra do mês Essa compra foi compra de reposição Eu fiz a lista de tudo que tava faltando pra repor a dispensa Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Já deixa aí o bastante like Um beijo Fiquem com Deus e tchau Agora eu vou correr que eu tenho que virar o frango Senão vai queimar